Olá, minha gente, estamos de volta e desta vez vamos tratar dos crimes que o presidente cometeu durante a pandemia. Nesta nova série, em sintonia com o Diretório Nacional e com a Secretaria de Comunicação do PT, vamos refletir sobre os crimes que o presidente Bolsonaro andou cometendo a partir da decretação da pandemia em nível mundial. Pedindo sempre aos amigos e amigas que curtam nossa fanpage, o canal do YouTube, Spotify, Instagram e Twitter, porque isso é muito importante para ajudar na divulgação do nosso podcast. Vamos, portanto, à nossa série réu confesso. Claramente apavorado com a instalação da CPI da Covid ou a CPI do genocídio lá no Senado, o governo Bolsonaro acabou por produzir uma verdadeira confissão de seus crimes ao longo da pandemia. A própria Casa Civil organizou uma tabela com 23 crimes praticados e a distribuiu aos ministérios, dando às pastas a missão de dar alguma resposta que sirva de defesa na Comissão Parlamentar de Inquérito para esses 23 crimes listados. A tabela foi divulgada em matéria de Rubens Valente, publicada no site UOL. Ainda segundo UOL, a tabela faz 23 afirmações e marca os ministérios que deverão respondê-las. Também, de acordo com o site, a existência do documento foi confirmada pelo próprio ministro da Casa Civil, o general da Reserva do Exército, Luiz Eduardo Ramos. Entre os 23 crimes listados pelo próprio governo estão a negligência na aquisição de vacinas, a minimização sobre a gravidade da pandemia, a falta de incentivo à adoção de medidas restritivas, a promoção de tratamento precoce sem evidência científica nenhuma de sua efetividade, a negligência no enfrentamento à crise no Amazonas, lá em Manaus, a falta de insumos diversos e genocídio indígena. Vejamos, a Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, sofreu pelo menos 10 ataques públicos de Bolsonaro. Em outubro do ano passado, ele desautorizou o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que havia anunciado a compra de 46 milhões de doses. Disse Bolsonaro, abre aspas, já mandei cancelar, o presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade. Disse Bolsonaro, referindo-se jocosamente ao imunizante chinês como vacina. Já em outra ocasião, o governo não coordenou o enfrentamento à pandemia em âmbito nacional, pois um estudo da Universidade de Harvard, publicado na revista Science, não só demonstrou a falta de uma coordenação nacional por parte do governo Bolsonaro para combater a pandemia, como apontou essa falha como a principal causa de o Brasil registrar um número tão alto de mortos que se aproxima dos 500 mil. Bolsonaro fez propaganda da hidroxicloroquina, um remédio que inúmeros estudos provaram. Não funciona contra a covid. A droga foi até mesmo recomendada por meio da plataforma oficial do governo, Tratkov. E, pior, o governo Bolsonaro investiu recursos públicos nesse remédio ineficaz, dando ordem ao exército para aumentar sua fabricação. O caso é investigado pelo Ministério Público. A CPI do genocídio terá a chance de provar definitivamente os crimes de Bolsonaro, que, mesmo diante da tragédia, insiste em sua política genocida. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, afirma que, abre aspas, Bolsonaro insiste na teoria da imunidade de rebanho e estimula, mais uma vez, o contágio, quando insiste no uso da cloroquina, que os próprios fabricantes reconhecem como ineficiente contra a covid. A CPI vai provar que o presidente é responsável por promover 384 mil mortes no Brasil, que hoje já passam de 400 mil. A previsão do senador é apoiada por manifestações recentes, tanto de juristas quanto de cientistas, que já não tem mais dúvidas de que Bolsonaro e seus ministros agiram de forma criminosa na condução da pandemia. Vale lembrar do estudo coordenado pela Universidade de São Paulo, a USP, que demonstrou como o governo federal apostou na disseminação do vírus de forma proposital, buscando superar a pandemia por meio da estratégia de rebanho, que é uma tragédia, mesmo sabendo que isso causaria a morte de centenas de milhares de brasileiros. Tantas evidências levaram um comitê de juristas presidido pelo ex-presidente do STF, Carlos Aires Brito, a concluir que Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade, incluindo o de homicídio por omissão. Segundo a Constituição, crimes de responsabilidade justificam o impeachment de um presidente da república, medida que se mostra urgente e necessária, segundo parlamentares dos mais variados campos políticos. Fica evidente, portanto, que há vários crimes a serem apurados por parte da CPI em relação ao presidente. Nos próximos podcasts, vamos detalhar os crimes cometidos por Jair Bolsonaro durante a pandemia. Aguardem os nossos próximos podcasts da série Real Confesso. Muito obrigado e até breve. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.